Olá confrades e confreiras da Academia Niteroense de Letras. Hoje estou aqui para apresentar um projeto muito especial. Trata-se da memória da nossa cultura fluminense. Ele será realizado através de depoimentos gravados em vídeo, que é uma iniciativa do acadêmico e também vice-presidente Paulo Roberto Chequete. Através desses depoimentos de acadêmicos e também de pessoas que produzem cultura e memória na nossa cidade e no nosso estado do Rio de Janeiro, nós vamos encontrar a possibilidade de resgatar muita coisa que está perdida por aí. Portanto, divirtam-se, aproveitem. Olá, meu nome é Dave Alexandrisky. Eu sou nascido e criado em Niterói, nascido há bastante tempo. Eu sou de 1949, 71 anos de idade. E de profissão, somos 53, porque eu comecei a fazer fotografia profissionalmente em 1968. Eu quero agradecer à Academia Niteroense de Letras pelo convite que me chegou através do acadêmico Paulo Roberto Chequete para falar um pouquinho da fotografia em Niterói. Qualquer assunto sobre fotografia em Niterói tem que passar necessariamente pela Sociedade Fluminense de Fotografia, que, aliás, é quase da mesma idade da Academia Niteroense de Letras. Academia de 1943 à Sociedade Fluminense de Fotografia de 1944. Eu tenho aqui um livro, Fotoclubismo no Brasil, o legado da Sociedade Fluminense de Fotografia, é um livro de 334 páginas. Então, marquei aqui, os pedaços mais importantes, falar, por exemplo, que a Sociedade Fluminense de Fotografia foi o primeiro fotoclubo que teve sede própria, terreno doado pelo governo do Estado. Olha o prestígio. O deputado Alberto Torres foi quem conseguiu a doação, que foi feita pelo governador Edmundo Macedo Soares. Eu vejo aqui que, para a construção da sede, a gente teve alguns colaboradores importantes. Um deles, que é um dos fundadores, é o nosso querido Pimentinha, que é a maneira carinhosa, como eu chamava o nosso querido Pimentel. é citado inúmeras vezes aqui nesse livro. Quer dizer, ele e o doutor Jair Moreira de Luna, que é o fundador da Sociedade, e elas são as figuras mais citadas. A Sociedade fez, a primeira exposição foi no Cassino Icaraí, que era um lugar super vadalado, um lugar super importante. Mas ela fez também a exposição na capital federal, no Rio de Janeiro. Nós éramos a capital do Estado do Rio. Na capital federal, ela fez no Capanema, que era um marco da arquitetura moderna brasileira, e no Assírios, que era o restaurante do Teatro Municipal. Coisa muito chique. Outro marco importante da sociedade são as revistas, a fotorrevista. A sociedade chegou a tirar 3 mil exemplares, que eram distribuídos em todo o Brasil, em todos os fotoclubes, e chegavam aí para a banca. E as pessoas iam na banca para comprar. Tem um outro ponto, que é um marco incrível da importância da Sociedade Fluminense Fotografia foi que o governador Hernando Amaral Peixoto entra para o fotoclubismo através da Sociedade Fluminense Fotografia e o seu sogro, o excelentíssimo senhor presidente Getúlio Vargas, era leitor da fotorrevista. Na década de 60, por conta da Guerra Fria, os países do leste europeu deixam de enviar material para o Salão Mundial, para o Salão Internacional. Em 1969, a sociedade consegue fazer um salão com 42 países. 42 países enviaram mais de 2 mil fotografias. Esse período começa a impor um declínio significativo, não na Sociedade Fluminense Fotografia, mas no fotoclubismo mundial e no nacional, obviamente, e aí obriga que a Sociedade Fluminense Fotografia se reinvente. Quem toca isso é o atual presidente, o Antônio Machado, que é conhecido por todo mundo em Niterói como Tuninho, e é o Tuninho quem dá um cavalo de pau, dá uma guinada na sociedade, onde você encontra toda a sua arte de curso, desde a fotografia de latinha, o chamado pinhole, até a fotografia mais sofisticada no campo da imagem digital. Enfim, falar de 77 anos da história de uma sociedade fluminense de fotografia em 5 minutos é impossível. tentei no máximo possível trazer algumas pinceladas. Quero reiterar a minha honra de estar participando desse projeto da Academia Niteroense de Letras. Muito obrigado. Niteroense de Letras. Niteroense de Letras Obrigado.